Bem, acabou o feriado e vamos saber como fica o tempo na reta final dessa semana, né? É, Lúcia, sabemos que tem frente fria a caminho de São Paulo. Tem virada do tempo de novo, hein? Vamos confirmar com a Fernanda Zé Vida, que já está por aqui. Boa noite, Fernanda. A chuva, o frio, a frente fria, o combo completo chega quando? Amanhã? Boa noite pra vocês também, pra todos que nos acompanham. O combo da frente fria tá prometido, mas pra sexta-feira, né? Mas, ó, não será tão intenso, não. Essa chuva que caiu no fim da tarde aqui na capital ainda não faz parte desse sistema. Aconteceu por causa do calor e da concentração de umidade no ar. Vamos ver as temperaturas e os volumes de chuva para os próximos dias? Amanhã faz 17 graus ao amanhecer, depois a máxima sobe pra 29 com 5 milímetros, chuva isolada. A sexta ainda começa com sol entre nuvens, tempo abafado. À tarde, a entrada da frente fria vai deixar o céu mais fechado, mas com pouca chuva. A máxima cai um pouco pra 24 graus. O sábado é que será mais frio mesmo, com o céu encoberto, chuviscos ao longo do dia, e as temperaturas vão variar entre 16 e 21 graus. Vamos mostrar um panorama pro estado de São Paulo nessa quinta. Aqui o mapa da previsão, que é de chuva no decorrer mais do período da tarde, de maneira pontual e de curta duração. Mas atenção, em locais mais próximos à fronteira com o Paraná, a chuva é mais forte e já acontece pela manhã com raios e ventos. Só no extremo norte do país é que o tempo fica firme, com umidade do ar entre 10% e 30% no meio da tarde, e será grande a sensação de calor nessas áreas. E Fê, como é que está a situação lá no Paraná? Ontem você mostrou muitos alagamentos e também disse que as chuvas seriam persistentes. E continuam, Lu. Mais de 4 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa desses alagamentos. E ainda há a previsão de mais chuvas. Imagens de satélite dessa tarde mostram muitas nuvens cruzando o país, desde o norte, centro-oeste até a região sul. A maior parte dessas instabilidades são causadas por esse corredor de umidade, que vem lá da Amazônia e é atraído pela aproximação da frente fria, que já está se formando na costa do Paraná. E no sul, o estado do Paraná é realmente o mais afetado. Em Pato Branco, duas crianças desapareceram após o carro em que estavam com a família ser arrastado pela correnteza. Na cidade, a média de chuvas do mês inteiro foi superada ontem. Na região, estradas estão interditadas por causa de deslizamentos. E por causa da cheia do rio Iguaçu, os turistas que visitaram a catarata do Iguaçu hoje presenciaram a segunda maior vazão da história das medições. 13,7 milhões de litros por segundo, vazão oito vezes maior que a média. E por segurança, as passarelas e mirantes próximos às quedas foram todos interditados. E segundo a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, a tendência é que essa vazão aumente. Isso porque as chuvas continuam no estado. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, então. Obrigada. Boa noite.